Vamos lá, na escada, alguém para recepcionar a Luzia Mendes. Vamos recepcionar com muito carinho, Maria Crescenda Barros. Com muito prazer, a terceira colocada. E vamos chamar a segunda colocada, Lutu Batista. E agora, eu queria, com muitos aplausos, vamos chamar a campeã dos 10 filmes, da 9ª Corrida do Rio de Janeiro, dos 52 anos, da cidade mais linda e maravilhosa, da sala de palma para os atletas. Muito obrigado. Antônia Alves Ferreira. Um nosso aplauso para Antônia Alves. Nós vamos convidar o presidente da Corrida. Nós vamos chamar o administrador Alê Alves Ferreira. Para entregar a outra entrega do Arthur e do terceiro. Guarda o terceiro. Guarda o primeiro. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Agora, vai entregar o terceiro lugar. Maria Crescenda, por favor. Terceiro lugar. O presidente está cortando em volta do segundo lugar. E o administrador regional, Márcio Pagalas, vai levar o processo de campeão Antônio Alves Ferreira Alves. A fotografia oficial, por favor, eu queria que o aluno, por favor, viesse aqui, vai fazer a fotografia oficial da campeã de péssaro, Márcio Pagalas. Márcio Pagalas